The Kipling Se É uma tradução de Félix Bermuda Se podes conservar o teu bom senso e a calma No mundo a delirar para quem o louco és tu Se podes crer em ti com toda a força d'alma quando ninguém te crê Se vais faminto e nu, trilhando-se em revolta um rumo solitário Se há torva intolerância, se há negra incompreensão Tu podes responder subindo o teu calvário com lágrimas de amor e bênçãos de perdão Se podes dizer bem de quem te calunia Se dás ternura em troca aos que te dão rancor Mas sem a afetação de um santo que oficia Nem pretensões de sábio a dar lições de amor Se podes esperar, sem fatigar a esperança Sonhar, mas conservar-te acima do teu sonho Fazer do pensamento um arco de aliança Entre o clarão do inferno e a luz do seu risonho Se podes encarar com indiferença igual o triunfo e a derrota Eternos impostores Se podes ver o bem oculto em todo o mal E resignar sorrindo o amor dos teus amores Se podes resistir à raiva e à vergonha De ver envenenar as frases que disseste E que um velhaco emprega e vadas de que sonha com falsas intenções Que tu jamais lhe deste Se podes ver por terra as obras que fizeste Veiadas por malsins, desorientando o povo E sem dizeres palavra E sem um termo agreste Voltares ao princípio a construir de novo Se podes obrigar o coração e os músculos A renovar um esforço há muito vacilante Quando no teu corpo já afogado em crepúsculos Só existe a vontade a comandar avante Se vivendo entre o povo és virtuoso e nobre Se vivendo entre os reis conservas a humildade Se inimigo ou amigo poderoso e o pobre São iguais para ti à luz da eternidade Se quem conta contigo encontra mais que a conta Se podes empregar os 60 segundos Do minuto que passa em obra de tal monta Que o minuto se espraia em séculos fecundos Então ao ser sublime o mundo inteiro é teu Já dominaste os reis, os templos, os espaços Mas ainda para além o novo sol rompeu Abrindo o infinito ao rumo dos teus passos Pairando numa esfera acima deste plano Sem recear jamais que os erros te retomem Quando já nada houver em ti que seja humano Alegra-te, meu filho Então serás o homem Aplausos 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 Aplausos